Hoje foi um dia diferente, era pra ser mais um daqueles dias lindos e ensolarados Até o meu irmão me enviar essa mensagem no Discord E aí irmão, como é jogar Blocks Fruits há mais de um ano e ainda ser noob? É incrível, como ele nunca manda... E aí irmão, quer uma fruta perma? Ou talvez... Oi irmão, quer ajuda pra caçar bounty? Não, é sempre falando mal de mim Mas hoje eu resolvi responder ele à altura É bom ser noob, o ruim é ser um idiota igual a você Para cara, kkkkkk Você devia largar esse jogo e ir pro Minecraft Joguinho onde os noobs vão Ele tá falando mal do Minecraft? Cara, eu amo esse jogo, passei a minha infância inteira jogando Não se fala mal de Minecraft É pecado gamer, foi aí que eu rebati ele Fica quieto Luan Até alguém que joga Minecraft e nunca jogou Blocks Fruits te amassaria no PVP Conhece alguém que consiga? Qualquer um consegue, se for treinado por mim Você é treinador? Kkkkkk, duvido Quer fazer um desafio então? Pera Pera Que desafio? Eu e você treinamos pessoas que nunca jogaram Quem treinar melhor vai ser considerado o mestre e o melhor jogador do Blocks Fruits Ah, e o que eu ganho com isso? Já que eu já venci ele no PVP uma vez Na verdade eu humilhei ele Ganha 4 frutas míticas do meu inventário A sua escolha E metade dos Robux da minha loja Mas se eu ganhar Quero todas as suas dragons E todo vídeo que você postar vai ter que pôr na descrição Que o Luan é o melhor Com isso eu posso conseguir 4 dragons Pro meu inventário de frutas Que tá sendo reestruturado E todos os milhares de Robux que tem nos cofres Da tripulação dele GG Pro War Aceito Em alguns dias nos encontramos de novo, irmão Certo Agora eu preciso encontrar alguém que seja iniciante no Blocks Fruits E queira ser treinado por mim Um capitão de respeito gangsta piratão E eu tive uma ideia Esse é o canal do Problems E ele tem 7 milhões de inscritos E o principal conteúdo que ele posta é Minecraft E o melhor de tudo que ele também é meu amigo E eu vou perguntar se ele quer ser treinado por mim Mas pra fazer isso eu preciso ligar pra ele Fala aí, Problems, tudo bem? Opa, pode falar, Lucão Então, cara Tem uma coisa que eu queria te falar Meu irmão tá zoando Minecraft Eu acho que ele não... Isso não deveria ficar barato, mano Zoando Minecraft? Como assim? Eu e ele, cara A gente tem uma rivalidade bizarra A gente praticamente se odeia Sabe como que irmão é um com o outro, né? Se não tiver uma briguinha Não é irmão de verdade Mas é o seguinte Ele falou Ah, Lucão Vai jogar Minecraft Que papo é esse, cara? Joguei Minecraft a minha vida inteira O jogo é maneiro Mas ele tá desmerecendo Minecraft E como é que a gente faz Pra ensinar ele uma lição, hein? Então A gente combinou Que quem conseguir treinar outro jogador E deixar o mais forte possível É o melhor jogador de Bloxfruits Toparia ser treinado por mim? Bom, Lucão Se é pra defender a honra do Minecraft E provar pra ele de uma vez por todas De que Mine é bom Eu topo Perfeito O Problems topou Nada melhor do que um jogador ultra experiente em Minecraft Pra ficar super experiente em Bloxfruits Afinal, jogos são jogos E funcionam da mesma forma E agora ele tá aqui comigo A conta do Problems Como vocês podem ver É nível 1 Graças ao meu haki da observação V2 Eu consigo ver tudo que ele tá equipando Inclusive o level dele Porém Nós vamos burlar isso tudo E por isso que eu trouxe ele aqui na fonte A ilha da bula Ele não sabe do que eu tô falando ainda Mas vai saber agora Problems, tu já viu isso aqui na tua vida? Não Agora tu vai ver Pode se jogar aqui Jerônimo O que? Ai, a gente vai fazer aquilo, cara Eu tô nível 1, rapaz Então, Problems Agora eu vou te mostrar O segredo de pegar levels Extremamente rápido Primeiro, tu tem que colocar um código De double XP Pra fazer a burla Eu só preciso deixar esse bicho na vida Não é uma tarefa tão fácil Porque ele costuma morrer Antes de eu deixar ele na vida Mas eu acho que eu vou conseguir aqui pro Problems Calma lá Eu tenho que calcular exato O tanto de vida que esse bichinho vai ficar Ai, que droga Derrota ele, meu filho Cuidado que ele dá esse skill aí Vai, vai Acaba com ele, Problems Ai, ele não deveria ter descido Tá, pera Pode vir, Problems Acaba com ele Que eu tô tankando ele pra você aqui Agora eu acabo com ele, rapaz Nível 1 contra nível 600 Acaba com ele Não Eu derrotei Meu Deus do céu Olha o tanto de nível Que tu tá upando, moleque Tá por causa do meu jogo, Lucre O que tá acontecendo? Cara Tu upou muito Upou muito Vem cá, vem cá Sai daqui que tu vai morrer Ele morreu até upando, cara Isso é época Mas eu tô morrendo E continua upando O que tá acontecendo, cara? Cara, isso É começar com estilo, Problems Isso que é começar com estilo Mas ia demorar meia hora Pra chegar nesse nível aqui Eu dei um tapa e já cheguei Nível 28 com apenas um soco Tô me sentindo até o Saitama O Problems pegou nível 60 na fonte Mas o que vocês não sabem É que não vale a pena Ficar naquela fonte por muito tempo Exato Vale a pena fazer as missões A partir do nível 60 E agora nós estamos aqui no deserto E eu vou surpreender o Problems Dando pra ele a melhor fruta de up De todos os tempos Então eu vou presentear o Problems Com a fruta Buda Vim aqui na loja Cliquei em presente Usei alguns Robux dos cofres E prontinho Fruta comprada com sucesso, Problems Pode utilizar a sua fruta Buda agora Caraca, Lucão Muito obrigado, cara Eu não acredito De graça, sim? Não foi de graça Tudo bem maior, né? Nós vamos acabar com o Luan, cara Fechado Equipa ela e mostra pra nós o seu poder O seu novo poder O Problems cabeçudo corciano gigante Olha eu Brinca, brinca Ai, eu adorei Problems, agora tu pode fazer o seguinte, cara Vamos upar Derrotando esses monstrengos aqui Da ilha do deserto Pede a missão aqui pro cara aqui Pro cara de chapéu Esse cara de chapéu, cara Ele tá muito feliz Pra quem entrega a missão Tá mesmo Agora a cabeça do Problems com a amarela, velho Essa é a Buda bugada A Buda bugue em mim Deixa a minha cabeça amarelando Aparece até o próprio Tu pode atacar meio de longinho Esse é o segredo da Buda Sim, ó Tem um range muito grande Olha isso É bizarro de bom Então o Problems ficou destruindo os monstros Da ilha do deserto Destruiu tanto Mas tanto que conseguiu Upar foi um bucado O Problems já passou do nível 100 E ele tá ficando cada vez mais forte Só dá orgulho esse aluno Ele é muito bom mesmo E pra deixar o processo dele ainda mais rápido Eu pensei em dar um mimo pra ele Problems, o que você acha de ganhar dinheiro duas vezes mais rápido, amigão? Dinheiro, rapaz É bom na vida real É bom no Bloxfruits É bom no Minecraft E eu tô topando Vou enviar pra você agora de presente Uma Game Pass de duas vezes dinheiro Agora o Problems vai conseguir ganhar dinheiro Pra fazer o que todo jogador de Bloxfruits ama fazer Que é girar a fruta Em menos de uma hora o Problems já tá no nível 130 E graças ao meu haki podemos ver que ele comeu também uma fruta flame E agora Problems, você vai testar os seus poderes derrotando um almirante O seu primeiro boss mais poderoso, tá preparado? Tô preparadíssimo, Lucão Da marinha, não tem a menor chance É isso mesmo Além disso, ele dropa essa capa super maneira Que pode te ajudar bastante ao par ainda mais rápido Use o seu combão aí Problems, acaba com ele Não esquece de ligar o... Não esquece de ligar até o haki Calma, Lucão Isso foi apenas uma jogada de preparação Tô voltando aí porque agora vai ser a batalha de verdade Vai lá, Problems Acaba com ele, meu filho Agora tá ativado Isso Detona ele Não toma dano pra ele Fica longe Fica de longe Beleza, beleza Vou dar o meu melhor golpe Ele já tá caindo amarela Agora eu finalizo Toma! Toma! Perfeito, Lucão Boa, cara Eu ganhei muito nível com isso Caraca, eu põe o quê? Uns 5 níveis? Exatamente E quando eu ajudava o Problems Notificou uma fruta Não, é um notificador de frutas E ela tá a 886 metros de distância da Índia Sabe como se encontra uma fruta no C1, Problems? Não faço a menor ideia, Lucão Achei que só dava pra girar Como é que eu encontro uma? É só teleportar Vamos ver onde é que essa fruta pode estar Que tal no Coliseu? Olha! Eu acertei de primeira Que sorte! Você sabe que eu sou um cara sortudo, né, Lucão? Eu sei Essa aí é a Dragon Que você tava tanto buscando Cara, eu não acredito É, é uma fruta legal, Problems Olha só isso É uma Dark Também é uma fruta Lugia Muito poderosa Mas Fica com a fruta que você tava mesmo, Problems Fica com a fruta que você tava mesmo Na verdade, eu tenho até uma ideia Vamos voltar pra Buda Que agora o treinamento vai se intensificar ainda mais Pronto, Lucão Equipei a Buda E agora? O Problems se transformou em Buda E eu passei as melhores dicas pra ele acelerar e ter o melhor up no C1 E não é que deu certo? E o Problems continuou o treinamento dele derrotando bosses Escolhendo um novo estilo de luta Dentre todos os estilos de lutas bizarramente poderosos que existem no Bloxfruits Ele também foi atrás de itens raros E é óbvio Nível Ele precisa de bastante Eu não tô falando de 300, 400, 500 Não Eu tô falando de 700 Pra ele zarpar fora do C1 e ir pro C2 Mas isso nós só vamos ver amanhã Porque tem muito treinamento pela frente Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau Tchau